Cê tá pensando que eu sou um loco, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso Cê tá pensando que eu sou um loco, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso A gente andou, a gente queimou Muita coisa por aí Ficamos até mesmo todos juntos reunidos Numa pessoa só Numa pessoa só Cê tá pensando que eu sou um loco, bicho? Eu sou velho, mas gosto de viajar Por aí Se librina pra cá Se librina pra lá Eu sou velho, mas gosto de viajar Cê tá pensando que eu sou um loco, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso Cê tá pensando que eu sou um loco, bicho? Malandro velho, não tenho nada com isso A gente andou A gente queimou Muita coisa por aí Ficamos até mesmo todos juntos reunidos Numa pessoa só Numa pessoa só Cê tá pensando que eu sou um loco, bicho? Não só não Cê tá pensando que eu sou um loco, bicho? Cê tá pensando que eu sou um loco, bicho? Cê tá pensando que eu sou um loco, bicho? Cê tá pensando que eu sou um loco, bicho? Cê tá pensando que eu sou um loco, bicho?